Pessoal, hoje eu vou falar da viola de fandango que faz parte da cultura caissara tanto aqui do litoral paulista quanto do Paraná mas nós vamos falar de São Paulo, tá bom? Portanto, inscreva-se no canal e vambora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma morena faceira passou perto do meu pai que agarrou na cantoria e agora não larga mais quem não gosta de turia quem não gosta de turia não vai para o mar de iguapê quem não gosta de turia não vai para o mar de iguapê essa aqui é uma viola de fandango é uma viola que faz parte da cultura caissara do litoral de São Paulo e é o seguinte as especificações técnicas dessa viola a diferença dessa viola da cultura caissara para a cultura caipira é o seguinte essa viola essa aqui foi feita com oito para ter oito cravelhas porque é uma viola de cravelha também, tá? ela foi feita para ter oito cravelhas eu uso seis e cada lugar, cada região e cada pessoa usa o tanto de corda que quer, mais ou menos e nós temos o costume assim as primeiras cordas a primeira, a segunda corda geralmente a gente coloca dupla tá? e depois as outras a gente coloca coloca a corda simples e é o seguinte as pessoas misturam corda de violão corda de viola tudo misturado também você pode compor o seu encordoamento o que diferencia ela bastante também das violas da cultura caipira é a periquita em alguns lugares chamam de periquita em outros lugares de cantadeira cada região tem um nome, né? é essa cordinha aqui essa cravelha aqui tem uma cravelha tá? tem uma cravelha aqui encostada no tampo entre o tampo e o braço e ela tem uma cordinha pequena que sai do cavalete e vem pra cá, tá? a gente afina essa cordinha junto com a a afinação a afinação que tá aqui é mais ou menos como a afinação do violão, né? eu afino essa cordinha aqui, ó com a terceira corda mais ou menos tá um pouco mais baixa mas é mais ou menos isso quando nós batemos um acorde aberto a gente bate com a periquita quando vai pra segunda fica sem a periquita ela tem um som bem diferente é uma viola da caixa bem grande tá? e completamente diferente da viola caipira pessoal, pra entender direitinho vocês tem que ir lá no meu canal e olhar aquele vídeo que tá intitulado lutieria ou construção popular pra você entender esse vídeo explica a diferença da lutieria pra construção popular se você não entender isso é difícil você entender a construção dessas violas tradicionais, entendeu? dessas violas antigas eu conheci como viola de fandango todo mundo na minha época falava viola de fandango pode ser que hoje eles tenham algum nome viola caissara alguma coisa assim e tal mas eu sempre ouvi falar de viola de fandango isso aqui eu conheci há muito tempo atrás e provavelmente uma geração atrás essa viola aqui é de um saudoso amigo Davino lá de Cananeia que ele já se foi, né? tá fazendo viola no céu agora e eu tenho umas duas três violas dele aqui e o Davino era uma pessoa muito pitoresca assim lá de Cananeia muito conhecido, né? e essa viola aqui foi confeccionada por ele eu tenho outras aí tenho viola do pica-pau né? tenho outras violas e uma curiosidade também é que essa viola de fandango de Cananeia pra baixo até o Paraná ela tem essa periquita tá? e de Cananeia pra cima pra Iguape e no pro litoral norte não tem isso aqui não tem essa periquita ela é mais parecida com a viola caipira mesmo tanto o desenho do corpo, né? que essas do Cananeia pra baixo são mais quadradonas e tal e de Iguape ela já fica mais redondinha mais arredondadinha tem várias diferenças no folclore deles na maneira de cantar porque eles tem uma reiada também que é um tipo de coisa do menino Jesus também, né? da folia e é o seguinte eles cantam em alguns lugares eu não sei se isso tem até hoje mas ali pro lado de Cananeia eles cantam em alguns lugares eles tem que cantar de uma maneira antiga que é a maneira que os portugueses faziam, né? em algumas casas antigas eu acho, não sei porque é o seguinte ali em Cananeia em Iguape ali passava o tratado de Tordesilhas eu nunca vi nada oficial sobre isso sobre a diferença das violas e das rabecas de Iguape e de Cananeia mas me parece que as coisas de Cananeia pra baixo são completamente diferentes das coisas de Cananeia pra cima eu nunca vi nenhum estudo sobre isso se isso tem a ver com o tratado de Tordesilhas mas provavelmente pode ser que tenha porque de Cananeia pra baixo por exemplo as rabecas são tudo de três cordas algumas pessoas antigamente colocavam quatro cordas pra tocar um valseado alguma coisa assim um pouco diferente do fandango que é a música tradicional o fandango pra falar a verdade não é um estilo de música o fandango são várias são vários ritmos várias danças né? então assim de Cananeia pra baixo as rabecas são sempre de três cordas de Cananeia até o Paraná e de Cananeia pra cima eu quando eu andava de Iguape por exemplo já tinha muita rabecas de quatro cordas é uma diferença e as violas de Cananeia pra baixo tem essa periquita aqui até o Paraná todas tem essa periquita essa cordinha aqui e de Iguape pra cima já não tem mais tá? eu conheci uma época também há muitos anos atrás em Ubatuba em Ubatuba eles tem uma uma cultura caissara também própria deles com um grupo de danças e danças instrumentos musicais rabeca viola essas coisas mas é um pouco diferente daqui do sul do litoral sul né? mas lá no litoral norte tem também tem essas coisas aí tem gente que trabalha com isso até hoje e tal tá? mas o que eu conheço mais é o litoral sul tá bom? é o seguinte o Davino foi um grande fazedor de viola e muita gente tem viola dele até hoje e essa viola aqui de vez em quando eu uso ela pra fazer alguma demonstração assim e tal apesar de eu não pertencer a comunidade caissara mas eu andei muito por lá e conheço bastante coisa eu conheci pra falar a verdade eu conhecia muito Iguape mas o meu amigo Filpo Ribeiro uma época muito tempo atrás também quando nós éramos jovenzinhos ele me apresentou o pessoal de Cananeia porque ele conhece Cananeia há muitos anos e aí eu conheci o Vadir com aquele pessoal lá do Itacuruçá eu já participei de festas religiosas lá já andei muito teve épocas que eu e a Sandrinha ia pro Vale do Ribeira e ficava assim dias e dias em várias cidades assim sabe? e nós já pegamos o Rio Ribeira de Iguape saímos daqui fomos até o final e pegamos o Rio Ribeira de Iguape de lá voltando pra cá então assim eu conheço bastante coisa desse pessoal aí e tem umas tem umas umas coisas interessantes também da Viola é o seguinte o Caipira tem a sua mitologia que é aquele negócio de vender a alma pro diabo de passar cobra nos dedos de fazer simpatia pra melhorar o toque e tal o Caissara também tem e eu aprendi que uma das mitologias que tem é o seguinte você por exemplo se você tem um inimigo e você quer que o seu inimigo perca a vontade de tocar viola que ele fique ruim na viola que ele que ele começa a esquecer as músicas e tal aí você faz o seguinte você joga pega um fio do seu cabelo e joga dentro da viola dele entendeu que aí ele vai ficar meio atrapalhado na hora de tocar você vai passar uma ele vai começar a perder as energias dele de tocar viola né então é o seguinte pra se proteger disso o tocador de viola sempre pega uma bolinha de algodão e joga dentro da viola tá e deixa lá a bolinha de algodão porque se o inimigo dele colocar um fio de cabelo dentro da viola a bolinha de algodão gruda no cabelo entendeu e ele pode tirar então de vez em quando aquela bolinha de algodão que fica dentro da viola de vez em quando ele tira pra ver se tem cabelo misturado lá e tal isso é uma das mitologias que tinha antigamente uma simpatia umas coisas assim né e eu vi falar que se você jogar fubá também nas costas do violeiro quando ele tá de costas assim que ele não tiver vendo você jogar fubá nas costas dele também diz que ele ele perde o toque e o que o caipira faz de colocar o rabo da cascavel dentro da viola o caissara pelo menos na época que eu andava lá o caissara jogava um ovo de mamangaba dentro da viola que aí o toque ficava maravilhoso você aprendia a tocar sozinho você ficava o maior violeiro da região tá isso era uma curiosidade também das simpatias da coisa do lado mais místico da viola caissara né então é isso pessoal isso aqui é uma viola caissara uma viola de fandango geralmente elas são feitas de cacheta e essa aqui é o seguinte aquilo que eu falei pra vocês no vídeo passado do fio de cobre que o cara bate martelo ao fio de cobre e coloca aqui pra fazer trasto essa viola é um exemplo disso esses trastos aqui são todos de fio que o davino martelava deixava ele retinho e colocava aqui tá então e essa aqui também ela é com cola daquela cola da bromélia que eles ferviam tá essa aqui todas várias violas dele algumas violas dele ainda é você percebe por causa da coisa preta assim uma cola preta toda viola da beira da praia que for tiver essa cola meia pretejada assim me parece que é coisa de bromélia tá eles colocavam breu também pra limpar os rachados né e tal tem vários truques então essa aqui é a viola de é a viola de fandango que eu adquiri do meu velho amigo Davino saudoso que já tá no céu e a história dessa viola como eu adquiri essa viola aqui é muito engraçada eu e a Sandrinha nós estávamos em Cananeia e com nosso amigo Janjão o Janjão da toca da onça o Janjão é uma figura de Cananeia era uma figura assim o Janjão é uma figura pitoresca conhece todo mundo sabe tudo de Cananeia e ele falou olha tem um fazedor de viola aqui e tal que vocês não conhecem não quer ver não quer ir lá conversar não aí indicou mais ou menos o lugar que o cara morava aí foi eu e a Sandrinha numa garoa danada sabe um dia chovento assim e é difícil achar as pessoas antigamente hoje em dia não mas antigamente pessoal você não chegava no lugar assim procurando fulano de tal procurando fulano de tal principalmente cidade pequena lugar porque era mal visto era perigoso até fazer isso ninguém gosta do curioso hoje em dia não hoje em dia todo mundo sabe tem centro cultural essas coisas assim todo mundo sabe que os violeiros rabequeiros são procurados mas nós chegamos no bar e tinha um pessoal jogando sinuca jogando bilhar e um deles era o Davino e ele parece que já estava meio de fogo e aí eu conversei com ele e tal expliquei a situação falei pô a gente está dando uma volta aí e tal e eu queria saber você disse que você faz viola rabeca eu queria conhecer o seu trabalho também e tal porque eu conheço bastante e tenho alguns instrumentos e tal e ele levou a gente para a casa dele atravessamos um brejo assim sabe no meio de uma garoa e o Davi no meio de fogo aí nós chegamos numa casa de madeira que não tinha energia elétrica e aí ele abriu as janelas assim e tal e tinha uma geladeira uma geladeira vazia que não funcionava já não devia funcionar muitos anos ele abriu a geladeira e estava cheio de peça de rabeca ele que ele faz rabeca também tinha tampos de rabeca braço assim tudo ali semi pronto não sei o que ele ia terminar ele começou a me mostrar aquilo ali e aí ele começou a explicar que ele fazia as coisas tudo com o facão ele pegou o facão e começou a fazer assim sabe eu faço tudo no facão não sei o que e tal foi lá dentro e pegou a viola aí foi essa viola que ele pegou a viola e trouxe aí ele pegou a viola trouxe a gente ficou conversando eu fiquei dando uma afinadinha na viola assim disfarçado e tal não sei o que aí dei uns toquinhos comecei a tocar e tal falei pô gostei dessa viola tá vendendo tá tá quanto que é comprei a viola e ele com aquele facãozão na mão eu acho que se eu não comprasse a viola eu levava uma facãozada e o Davino era uma figura viu e aí depois eu tenho mais viola dele que o meu amigo é o Muratala ele ele tem bastante viola também conhece esse pessoal todo aí e tem uma viola do Davino aqui que ele que ele trouxe pra mim mas que eu comprei do Davino pessoalmente mesmo foi essa aqui e essa é a história da viola da viola de fandango tá bom eu não vou entrar em detalhes o que é o fandango essas coisas todas porque isso tudo tem você procura aí é tudo todas essas informações aí estão aí tá pra todo mundo ver você pesquise o meu negócio é aguçar a curiosidade de vocês também eu nesses vídeos aqui que eu tô fazendo agora é mais técnico sobre a viola é mais a diferença que tem de uma pra outra então aqui é mais sobre a viola mesmo tá o fandango você pode pesquisar e tem muita tem muita informação por aí tá e aí é o seguinte eu agora lá em Canané eu acho que o Almir é que tá tá bastante ativo assim trabalhando bastante né e tal mas em Canané ainda tem muita coisa de fandango ainda você pode ver eu acho que tem uma domingueira lá por mês todo mês tem um negócio de fandango lá vale a pena se você tem curiosidade sobre isso vale a pena pesquisar tá bom pessoal hoje em dia tem muita informação em tanto Iguape como Ilha Comprida Cananeia tem agora tudo centralizado em centros culturais você pode ir perguntar as informações lá tem tudo direitinho é só se informar tá e hoje em dia é bem fácil circular por ali conhecer os fandangueiros comprar uma rabeca comprar uma viola é uma coisa bacana é uma cultura muito forte tá que tem lá no nosso litoral ele é conhecido só aqui em São Paulo o pessoal vai nesses grandes centros culturais centros culturais aí tal ver essas coisas às vezes às vezes eles vêm fazer exposição mas não tem nem comparação você ir lá na terra deles ver eles porque a tradição não é só não adianta vir só tocar aqui no centro cultural e todo mundo ficar sentadinho escutando você tem que ir lá pra escutar tomar catai a bebida que eles fazem lá comer a comida que eles fazem lá e sentir o clima todo que tem em volta da tradição entendeu a tradição não é só música a tradição é tudo é vestimento é comida culinária tem aspecto até filosófico então você tá numa numa domingueira de fandango por exemplo não tem nem comparação é uma coisa completamente diferente do que você sentar no teatro e ficar vendo o pessoal tocar lá em cima essas coisas de folclore de tradição são assim entendeu a gente não entra no teatro e fica sentadinho vendo uma roda de capoeira lá no palco a roda de capoeira é no meio da rua todo mundo em volta no meio todo mundo comendo e todo mundo em volta não tem esse negócio de palco o palco é muito legal mas pra essas coisas de tradição assim e tal deixa as pessoas meio meio iludidas né porque você fala eu conheço isso conheço aquilo conheço aquilo conheço a colar mas se você nunca foi você não conhece você só viu uma apresentação musical então dá uma chegada o litoral é pertinho dá uma chegada lá o litoral sul é bem tranquilo tem de tudo lá você vai se dar muito bem tá bom o pessoal é muito agradável lá recebe a gente muito bem tá bom um abraço pessoal até a próxima até a próxima